Nossa! A nossa cultura do exercício Oh, 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 oh Liga! Caraca, caraca, caraca E tem um salário de vocês Olha só, esse bolo faz para que era ótimo Mas eu não tenho nosso modelo aqui E nós também estamos sempre ótimo A nossa modelo é a clínica Conheça, receita E esse bolo é o mesmo O domínio constitucional suceda Fica com o amigo é todo bota, bravo! Será que está feliz ali? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Contra pra velar, serve o carbo e feita! Contra pra velar, serve o balão! Contra pra velar! Contra pra velar o mesmo, não sei se o carbo e fornecer! Contra pra velar, serve o carbo e para vir Viva Ação